Fala Brasil bom dia pessoal estou aqui mais uma vez para trazer um vídeo para vocês no quintal da minha mãe e agradecendo aqueles que estão passando meu canal deixando sua visualização deixando seu like hoje eu vou trazer para vocês aqui uma planta medicinal muito importante para nossa saúde e vamos ver se vocês quem conhece essa planta e essa planta dá um pequeno fruto e esse aqui é o fruto dela eu fiz alis então conhecido também como joar de capote eu fui na feira de troca e doação de mudas até tem um vídeo no canal eu trouxe semente gente quanto tempo que eu não via na roça a gente comia direto esse aqui vou estar abrindo para vocês está maduro esse aqui tá verde aqui dá esses frutos ele não abre gente ó conhecido também como joar de o capote chama fisales ele é rico em vitamina A C ferro fósforo e também ajuda no sistema imunológico que foi a pesquisa que eu fiz então ele não dá ele é um pequeno corte é pode atingir o metro aqui né eu já tenho né não tem não tem ainda não tem um metro eu plantei dois eu fiz várias mudas só que porém aqui aqui adaptou melhor porque aqui ó aqui tem bate apesar que tem um pé de manga aqui que não dá manga mas bate luz solar ó todas prontas tem que receber a luz e o sol então para poder tá está produzindo então eu fiquei muito contente que agora que eu cheguei aqui para fazer para molhar água de manhã né para molhar e encontrei ó o que ajuda no sistema imunológico ela é diurética aqui dentro tem um frutozinho eu vou abrir para vocês aí eu reparei minha unha fiz unha ainda vamos abrir o fisales então aqui a gente come esse aqui ó a gente pode comer que é bem docinho eu vou comer esse aqui bem docinho que fica dentro aí muita gente fala ai joar de capote tem outros nomes mas é o nome é científico dele é fisales então eu pesquisei e pude saber quais o a importância para nossa saúde que ele contém deixa eu comer esse aqui e tem uma sementinha dentro não toma aqui vai dar bastante ó e ele vai caindo ele vai aqui vê ó aqui uma nossa embaracei no canto aqui esse aqui já tá maduro eu vim molhar eles ela já molha já joguei água aqui ó ele vai ele cai com esse capotinho aí ó e eu trouxe essa semente da feira de troca lá domingo vai ter se tiver jeito eu vou filmar eu trouxe de lá e plantei uma xixi eu plantei mas não nasceu não ainda não porque essa semana que deu um chuvinho então adaptou bem aqui aqui a florzinha olha a florzinha que gracinha eu vou deixar para vocês que tem pessoas que não conhece aqui está amadurecendo outro então na medida que eles vão amadurecendo esse capotinho porque chama de tem gente chama de joar de capote e aí eu tô molhando as plantas regando magro resultado e a água aqui para é sem pressão então para aqui olha só ele ele vai dando pé vai dando um monte de galho e as folhas gente as folhas dá para fazer pode ser usada também para fazer tintura eu tenho uma amiga que ela faz tintura das plantas medicinal e ela aqui é folha de sequir só que eu ainda não sei se eu vou pegar olha só aqui do chão você vai dar para eu pegar para ela olha o galho do chão gente como que tá dando lá na roça gosta muito do lugar de esterco na roça nasci gente isso aqui é nativo é uma planta nativa que vai tornando nativo né lá na roça nasci aqui assim espontânea e aqui eu tive que pegar na feira é pegar semente tirei a semente semei no vaso de planta e a hora que a muda tava bem grandinha eu trouxe aqui para minha mãe a lá na minha casa não saiu porque não tem luz é não tem luz do sol não bate luz do sol por causa do minhas árvores são gigantescas lá no meio do pintal então é muita sombra então ele gosta de um pouco de negócio bastante sol aí dois pés olha é muito então já é muito importante para nossa saúde então deixe para vocês o fisales agradecendo desde já agradecendo a todos que puder passar aí se você não conhecia não conhecia então tá aí para você né fisalho ou joar de capote a importância que tem para nossa saúde uma simples planta que às vezes dá espontânea a gente não sabe a gente corta mas aí observa vocês observam se você abrir se ficar fechadinho é o fisales agora se se ele é se ele ficar se ele não abrir se não abrir é o fisales se não abrir esse que eu peguei na nafeira já fui pegando lá é a semente né maduro e já tô colendo aí em pouco tempo e vai dar muito aqui aqui agora vai tornar nativo se ninguém cortar vier cortar quando capinar cortar os que nascer aqui né que vai cair alguns porque eu tô pegando que vai mas eles vão madurecendo aos poucos mas aí já tem bastante mundo dá para colher folha para levar para minha amiga para fazer uma tintura para usar também é as folhas foi também pode ser usada não fiz pesquisa não mas a folha pode ser usada porque ela vai fazer ela já me pediu a folha então adorei ir aí fica aí para vocês agradecendo a todos e meu muito obrigada fique todos com Deus tem bom dia tchau